Eu sou do mar, fiz o pão, meu pé rachado Minha mão é só um calo, calo para não gritar Água de mina pra beber felicidade Semente que germina, mina, minará Eu sou do mar, canto com meu peito aberto Meu olhar é um tiro certo para lhe agarrar Moça bonita, deite, geme na tarimba Fim da noite, nasce o dia Filharada, filhará Filharada, filhará Filharada, filhará Filharada, filhará Filharada, filhará Eu passo fome, mas um dia a coisa muda Boto a terra e planto a muda Na coreita vindará A planta cresce, vem o fruto e a semente Pra esse povo não semente Não acreditará Não acreditará Não acreditará Não acreditará Eu sou do mato Eu sou do mato Eu sou do mato Eu sou do mato